Hoje eu estou muito feliz, é muita alegria, finalmente eu tenho ela aqui na minha casa e vou pedir para você colocar lá na sua casa uma das plantas mais poderosas e medicinais que existe estudos estão sendo realizados porque tem propriedade dentro dela que ajuda a combater células cancerígenas o que eu vou te pedir nesse vídeo meu abençoado e minha abençoada? compartilha com o máximo de pessoas essas informações e metralha no like porque ele é lindo, ele é um charme e esse vídeo vai para muita gente, venha se inscrever porque aqui é um novo estilo de vida sua origem é da ilha de Madagascar, é uma planta punk, assim falando, planta alimentícia não convencional além disso ela tem, posso dizer, os benefícios dessa riqueza aqui vão além de uma farmácia que está do lado da sua casa ou perto da sua cidade é um presente de Deus que ele deixou para você, isso aqui é fantástico ela tem muitos nomes, conhecida como mãe de milhares, mas o mais conhecido é Aranto seu nome científico é Kalanchoi daigremontiana, o nome difícil, a propagação dela, ela coloca algumas sementes aqui gente, eu simplesmente taquei nesse vaso onde está a minha uva e nasceu eu posso dizer que a propagação dela é a coisa mais simples e rápida você pode encontrar no quintal do seu amigo ou no chão da rua aonde eu encontrei agora eu vou te falar o momento dos benefícios ela é usada no tratamento anti-inflamatório, ela combate doenças, tosse, episódios de diarreia ela funciona, você que está com um problema no estômago, ela auxilia tratamento pessoas que tem problema como, posso dizer, gastrite e outros além disso ela tem um poder cicatrizante, nela incrível essa menina aqui tem ações sedativas que é usada no tratamento de pessoas que tem problemas psicológicos como crise de ansiedade, pânico e outros mais ela é completa, um aliado para nossa saúde, como eu disse, um presente que papai do céu deixou para nós uma planta desconhecida, muita gente não dá importância para ela e é uma farmácia gente, pegar um pouco de terra, coloca sementinha, vende em alguns lugares está sendo propagada ela pelo seu efeito poderoso medicinal eu aqui estava no chão, ali da rua, peguei duas sementinhas mais uma germinolá, outra ali, essa daqui é um pouco mais antiga gente, é a coisa mais linda de Deus ela é tão incrível se você pesquisar, tem sido feitos remédios, loções, essências com ela só você pesquisar aranto e colocar essa planta, dá um google e você vai ver o poder que ela tem recado dado, coloca essa planta na sua casa, desfrute de uma saúde incrível porque mais, posso dizer, o que a gente está mais precisando nesse tempo agora, nesses tempos é saúde isso daqui é natural, isso daqui é natureza, isso daqui é perfeito fica na paz de Cristo Jesus, tenha seu estilo de vida, tenha sua alimentação saudável e prove dessas maravilhas incríveis